A incidência de vírus, de pessoas contaminadas, infectadas pelo HIV, vem crescendo em principalmente dois grupos, jovens e idosos. O capítulo das doenças sexualmente transmissíveis é um capítulo amplo, mas que tem um denominador comum, que é o uso de preservativo. O uso de preservativo previne a grande maioria das doenças sexualmente transmissíveis, quase na sua totalidade. A que mais preocupa, sem dúvida nenhuma, é o HIV. O HIV não tem cura, as outras a gente cura. E o uso do preservativo em todas as relações sexuais previne em 100% a transmissão do vírus HIV. Então, é fundamental que a gente comece, e a gente falou em outros momentos, do início da vida sexual. É fundamental hoje que se inicie a vida sexual com preservativo. E que tenha na cabeça que isso vai durar bastante. Porque a gente cada vez tem mais liberdade, isso é ótimo, mais liberdade com responsabilidade. A responsabilidade aí é usar o preservativo. A gente tem essa gama de doenças, algumas delas transmitidas por bactérias, como é o caso da sífilis, por exemplo, que não ficou sem praticamente existir por muitos anos e agora voltou. Algumas doenças sexualmente transmissíveis que a gente não via há muito tempo, a gente voltou a ver, depois dessa ideia errada, de que o HIV tem cura. Ah, não, conheço uma pessoa que tem o vírus do HIV e que vive uma vida normal. Normal, mais ou menos. É lógico que melhorou demais. Hoje, a sobrevida com o vírus do HIV é uma sobrevida muito mais longa. Antes ele matava rapidamente, em 3, 4 anos a pessoa acabava falecer, vindo a morrer por causa do vírus. Hoje, o coquetel segura 15, pode segurar 20 anos, mas ele não cura. E traz consequências, efeitos colaterais para a vida bastante difíceis, bastante complicados, então não pode pegar. Então, usar camisinha é fundamental. Mais uma questão relacionada ao tratamento do HIV e importante são os efeitos colaterais do coquetel. Nem todo mundo aguenta. São 3 remédios tomados todos os dias. São remédios que dão bastante gastrite, tem uma depuração no fígado, no rim. Então, você precisa ter uma saúde muito boa para conseguir tomar. Tem pessoas que têm efeitos colaterais do tipo alérgicos também, e que não conseguem tomar. Enfim, não é fácil. É um tratamento complicado, difícil, pesado. Então, não dá para a gente levar isso com leveza. Existe um peso muito importante em uma pessoa sobreviver com o vírus do HIV hoje em dia. E a gente precisa evitar ao máximo que as pessoas transmitam e peguem. A incidência de vírus, de pessoas contaminadas, infectadas pelo HIV vem crescendo em principalmente dois grupos. Jovens e idosos. Idosos muito por conta do surgimento da pílula azulzinha, enfim, dos remédios que corrigem, que tratam as dificuldades de ereção, dificuldades sexuais masculinas na terceira idade. Então, os homens passaram a não ter mais essa dificuldade, as mulheres já estão em uma fase que não estão mais muito afim de sexo, então eles acabam buscando sexo fora de casa e pegando o HIV e depois trazendo para as mulheres. Então, é uma lógica muito perversa essa e a gente precisa quebrar isso. Só tem um jeito de quebrar isso, que é usando o preservativo. Depois tem uma outra série de doenças, que são as doenças infecciosas, bacterianas, sexualmente transmissíveis. Dentro delas, a mais conhecida é a sífilis, mas também tem o cancro mole, tem a gonorreia, tem a clamídia. São várias bactérias que infectam o sistema reprodutivo, principalmente feminino. O homem sempre sai ganhando um pouquinho nessas, porque ele tem uma proteção muito maior do ponto de vista anatômico. A mulher tem a vagina muito exposta e acaba pegando essas infecções com maior facilidade. São doenças que a gente trata com antibióticos, às vezes com 20, 21, às vezes 30 dias de antibióticos. É um tratamento pesado, mas curam. Quais as consequências dessas doenças que são permanentes e ruins? Questões reprodutivas no futuro. Todas elas, todas essas doenças bacterianas, elas causam aderências na região da trompa, do útero, e isso pode fazer com que essa menina tenha, no futuro, dificuldade para engravidar. Então, também não pode pegar. Essas, a camisinha também previne, com bastante eficácia, quase que 100%. Tchau. 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 Tchau.